O Homem Trabalha No coração traz a mulher que ama e que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino que lhe nunca esquecerá Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Ainda te lembras, amor, como tudo começou, se te esqueceste eu não Nosso primeiro beijo, já fui atrás da igreja num bairro rico de verão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar ainda me lembro, meu bem Toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim amor, pois então, começou nossa paixão Nesse baile de verão Toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim amor, pois então, começou nossa paixão Nesse baile de verão Era festa na aldeia Quando lá cheguei, toda a gente dançava Menos a Rosinha, estava muito triste e desanimada Perguntei-lhe então, se ela gostaria de dançar comigo Respondeu-me que sim, mas que era muito envergonhada Encosta, encosta a tua cabecinha Encosta, encosta o teu peitinho ao meu Encosta, encosta a tua barriguinha Depois não digas que o malandro sou eu Encosta, encosta a tua cabecinha Encosta, encosta, encosta o teu peitinho ao meu Encosta, encosta a tua barriguinha Depois não digas que o malandro sou eu Música Dançarão em Portugal Nas rolarias de verão É o que a mocidade quer Para ter uma mulher E roçar até mais não Mas a mulher portuguesa A dançar é muito dada E anda sempre alerta Pois quando alguém é aberta Leva logo uma estalada Rapaziada Vamos dançar E encostar, encostar de vagadinho Porque a dançar Ninguém leva mal E é tudo normal Se for com juizinho Rapaziada Vamos dançar E encostar, encostar de vagadinho Porque a dançar Ninguém leva mal E é tudo normal Se for com juizinho Música Rapaziada Vamos dançar E encostar, encostar de vagadinho Porque a dançar Ninguém leva mal E é tudo normal Se for com juizinho Rapaziada Vamos dançar E encostar, encostar de vagadinho Porque a dançar Ninguém leva mal E é tudo normal Se for com juizinho Música É acima do joelho É abaixo da fibela Num cantinho proibido É onde mora ela Num cantinho proibido É onde mora ela É acima do joelho É abaixo da fibela Esse cantinho proibido Não tem porta Nem portão Não tem chave Nem cadeado Nem o guarda de plantão Se é lugar proibido Escuta o meu conselho Não encostes Não te metas Sem falar Primeiro Só para ele E para ela Não tem sinal Vermelho É abaixo da fibela É acima do joelho É acima do joelho É abaixo da fibela Num cantinho proibido É onde mora ela Num cantinho proibido É onde mora ela É acima do joelho É abaixo da fibela Sei que é proibido Mas eu vou arriscar Quem me der esse cantinho Para poder lá entrar É que sou muito teimoso Não escuto esse conselho Vou mexer no proibido Sem falar Primeiro Vou chegar nesse cantinho Passar o sinal Vermelho É abaixo da fibela É acima do joelho É acima do joelho É abaixo da fibela Num cantinho proibido É onde mora ela Num cantinho proibido É onde mora ela É acima do joelho É abaixo da fibela E Maria tem em casa Uma grande capoeira Com pitos de dar à asa E o galho da camiseta E o galho da camiseta Fica aqui Fica ali E um dia Bota abaixo Mas eu dou-lhes a receita Para preparar Embaixo E esfrega o pinto Com alho Com alho Director Merda Mete o uniforme Deitado 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 Com a barriga Para cima E esfrega o pinto Com alho Com alho Com alho dow Margarina Mete o uniforme Deitado Deitado, deitado, dou-me a barriga para cima Olha lá que maria, que o pito está a queimar Ainda vou ter que lhe dar uma bufabela As miúdas lá da rua não me querem namorar Dizem que eu as engano e não me quero casar Mas agora é diferente porque estou apaixonado Dia e noite eu penso nela, só quero estar a seu lado Sempre que tento falar, lhe vai-se embora sorrir Não me deixe começar, julga que estou a fingir Já não sei o que fazer, quero estar nos braços dela Vou abrir meu coração e dizer assim para ela Quero-te provar, quero-te provar Quero-te provar que meu amor é verdadeiro Quero-te provar, quero-te provar Deixa-me provar-te que meu amor é sincero Quero-te provar, quero-te provar Quero-te provar que meu amor é verdadeiro Quero-te provar, quero-te provar Deixa-me provar que o meu amor é sincero Quero-te provar, quero-te provar Quero-te provar que o meu amor é verdadeiro Quero-te provar, quero-te provar Deixa-me provar que o meu amor é sincero Rapazes da Vigueirada Oi, são bem com atenção Todos temos o dever De dar às nossas mulheres muito carinho e afeição São as mais vindas do mundo Donas do nosso coração Se somos meigos para elas Dão-nos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Música 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 A minha rua mora uma supeira Tem 20 anos Tem 20 anos, ainda não namora Tem 20 anos, ainda não namora Tem 20 anos, ainda não namora Aqui há dias apareceu enxada Ai coitadinha, está perto da hora Aqui há dias apareceu enxada Ai coitadinha, está perto da hora Mas quem será Mas quem será Mas quem será Mas quem será O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será Mas quem será Mas quem será O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Música Música Minha mulher parece uma bruxa má, está sempre contrariada quando eu quero a brincadeira E passa o tempo encostada no sofá, a papar telenovelas fica ali a noite inteira A minha mãe já me tinha avisado que era quase um milagre eu ainda estar casado E é por isso que eu hoje ainda espero por uma fada madrinha que me dê tudo o que eu quero Preciso de uma fada, de uma boa fada, para ver se eu tenho mais sorte ao amor Preciso de uma fada, de uma boa fada, pode ser que a vida me corra melhor Preciso de uma fada, de uma boa fada, para ver se eu tenho mais sorte ao amor Preciso de uma fada, de uma boa fada, pode ser que a vida me corra melhor Lá na rua onde eu moro conheci uma vizinha separada de um marido e está morando sozinha Além dela ser bonita, é um poço de bondade Vendo o meu carro na chuva ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa, desde que ele me deixou Dentro da minha garagem, peias de lheranha juntou Põe teu carro aqui dentro, se não vai enferrujar A garagem é ousada, mas teu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha A garagem é ousada, que doçura de mulher Chega-te a mim Quanto mais tu me agarras, mais fico fora de mim Agra, meu amor Chega-te a mim Gosta o peito, gosta a perna Gosta tudo e nós dois assim Deseja como o fogo em palha Seca quem não dá uma detreta Para que a mulher para avançar A gente dá uma rasteira na saudade E é só felicidade Até o dia que a variar Agarra, meu amor Chega-te a mim Tanto mais me agarras Mais fico fora de mim Agarra, meu amor Chega-te a mim Gosta o peito, gosta a perna Gosta tudo e nós dois assim Eu venho não sei de onde Morena, ai, ai Mandado por não sei quem Morena, ai, ai Para dizer que eu te amo Morena, ai, ai Nasci para te crer bem Morena, ai, ai Eu me sinto, sou um beijaflor que não tem jardim Preciso do teu amor que quero pra mim Teu desprezo me condena Não faz assim Linda, eu venho não sei de onde Linda, eu venho não sei de onde Morena, ai, ai Mandado por não sei quem Morena, ai, ai Para dizer que eu te amo Morena, ai, ai Nasci para te crer bem Morena, ai, ai Maria era uma moça Lá da roça Morava numa palhoça Era a alegria do lugar Lá deixou tudo Vai o muro Para a cidade Sua maior felicidade É fazer o chá, chá, chá Maria, chá, chá Chá, chá, chá Maria, chá, chá, chá Chá, chá, chá Maria, chá, chá Chá, chá, chá Sua maior felicidade É fazer o chá, chá, chá Quando chegou Arrumou um namorado O velhinho já casado Em uma pera de nhanhá Todas as noites O velhinho se babava Quando Maria anunciava Vou fazer o chá, chá, chá Maria, chá, chá Chá, chá, chá Maria, chá, chá, chá Chá, chá, chá Maria, chá, chá, chá Chá, chá, chá Quando Maria anunciava Vou fazer o chá, chá, chá O baile já começou E eu ainda aqui estou À espera de companhia Mas ela há de chegar E juntos vamos dançar Que a festa é só um dia Vou pôr a malta a gritar Quando me virem beijar O parque levo comigo Vou apertar, apertar E se alguém não gostar Vou comer em porte, não ligo Vamos ao baile meninas Vamos os dois apertar Vamos dançar devagar Para te poder beijar Que a morte não desatina Vamos ao baile meninas Vamos os dois apertar Eu só te quero lembrar Que o baile quando acabar Esta noite será a minha Eu só te quero lembrar Vamos ao baile meninas Eu só te quero lembrar Eu só te quero lembrar